Opa, tudo bem? Você precisa saber HTML e CSS. Eu vou mostrar para você hoje um negócio que está dentro dos navegadores, você já pode usar. Eu vou mostrar o que ela usa, você vai poder ver como isso já é abrangente hoje, como já tem suporte. E que tem muita gente por aí escrevendo um bocado de JavaScript para fazer e não precisa. Dá uma olhada, olha só. Eu vou começar escrevendo um pouco de código aqui. Aumentar a letra, né? Sempre tem que fazer isso aí porque tem o pessoal do celular e aí fica mais fácil. Muito bom, vamos lá. Começar aqui um template HTML. Aqui dentro eu vou ter, não, eu vou ter um guia, vou ter um main. E dentro do meu main, eu vou ter umas sections. Cada section vai ter um H1. Desse jeito, e aí vamos fazer assim. Cinco, cinco está bom, né? Cinco sections. Muito bem. Vamos abrir esse arquivo. Está ali as minhas cinco sections, beleza? Cada uma tem um título. E agora vamos começar a escrever CSS. Eita, pô, tem um R a mais aqui. Ficou até legal, né? Styler. Pena que não existe. Muito bom. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar o main. E vou fazer ele ter largura de 100%, altura de 100 VH, overflow alto. Então, o main está aqui ocupando a tela toda. Então, assim, um reset. Vou colocar aqui o meu reset de pobre. Eu mesmo escrevo. Tudo vai ter padding 0, margin 0, box, sizing, border box. Desse jeito. Está lá, tudo coladinho. Agora, as sections. Eu vou fazer com que a section tenha um line hike de 100 VH. Text align de center e background silver. E vou variar as sections fazendo assim. NTH child 2N. Vai ter um background escuro e cor branca. Então, está aqui a primeira section, a segunda, a terceira, a quarta. Agora vem a mágica, hein? Vamos lá. Eu vou fazer com que o main tenha snap scroll type block mandatory. E a section vai ter snap scroll align start. Muito bem. Estou na primeira aqui. E não funcionou. O que eu errei? Vamos descobrir. Vamos lá. Fazer o teste. Ah, vamos colocar na section. E não só naquelas que tem o nth child 2. É scroll snap. Errei. Vamos lá, então. Desse jeito. Aqui a mesma coisa. Escrever certo o nome da propriedade pode ajudar. Vamos tirar o console daqui. E olha só. Seta para baixo faz o quê? Faz com que a rolagem pare exatamente no elemento. Olha lá. Beleza? Você já teve que fazer um negócio desse, né? E teve que escrever JavaScript para isso, né? Olha aí. Sabia que dava para fazer sem JavaScript? Ah, mas onde funciona e coisa e tal, né? Can I use? CSS scroll snap. Então, olha só. Com ressalvas, né? Suporte parcial documentado aqui e lá e tal. No Edge e no Internet Explorer. Ok? Mas funciona. Funciona no Firefox, no Chrome, no Safari. Funciona para todo mundo, exceto o Opera Mini, o UC para Android, o Opera Mobile, o QQ Browser e provavelmente o seu JavaScript que não funcionava nesses mesmo. Beleza? Deixa eu mostrar uma outra coisa. Isso aqui eu acho que você já sabe, mas depois você me lisa aí se você sabia ou não. Vou colocar aqui um nave. E dentro desse nave, vou colocar um link. Cinco links, na verdade. Vou deixar esse nave aí. E colocar aqui embaixo um outro. E esse aqui, ao invés de cinco, eu vou deixar quatro links assim. Desse jeito. Muito bom. Agora eu vou aqui, e vou colocar aqui o nave. Vai ter background branco, line height de 60 pixels. E text line, center. Também vou fazer aqui a section. First child, a primeira section. Vai ter um line height menor. O dela vai ser calc 100VH menos 60 pixels. 100VH é o tamanho das outras sections, né? A altura da tela. 60 pixels é a altura do nave. Então, vamos lá. Recarregar. Está vendo aqui? Entrou a estrutura de navegação ali embaixo. E eu rolo a tela. E aqui embaixo eu tenho outra e tudo mais, né? Agora eu vou mexer aqui. Olha só. No nave, vou colocar position stick top zero. E agora eu vou rolar para você ver. Olha o que acontece. O meu menu grudou lá em cima. Quando o outro vem, ele substitui aquele. Olha. Beleza? Você também já teve que escrever JavaScript para isso. Não foi, não? Está aí. Estou dizendo isso porque você precisa estar de olho nos padrões do W3C. Esse agora, o position stick. Dá uma olhada. Quer ver? Position stick está aqui. Também funciona em tudo quanto é navegador, exceto o Internet Explorer. Esse vai ter que provavelmente negociar com o seu cliente. Se ele ainda precisa de suporte ao Internet Explorer, né? Mas é um negócio que já é realidade. Pode usar hoje. Você está vendo aí. Ou seja, recursos que a gente fazia no passado com JavaScript. Hoje você pode fazer sem JavaScript. E eu dei só dois exemplos, mas tem muita coisa. Eu vou falar disso nos próximos dias. Semana que vem vou falar disso. Tem bastante coisa hoje que é muito mais simples de fazer. Só resta as pessoas saberem. Eu vejo muita gente ainda escrevendo código para coisa que não precisa mais. Então, se você é programador front-end, se você está estudando JavaScript, React, Babel.js para usar ECMAScript 6 com módulos no navegador e não sei o que e tal. E não está de olho nas coisas simples que estão surgindo no HTML5 e no CSS. Você provavelmente está perdendo tempo, está perdendo recursos, está perdendo dinheiro. Porque você podia fazer coisas de um jeito muito, muito mais fácil. Então, tem que ficar de olho nessas coisas. Estou dizendo isso porque a gente está falando sobre JavaScript essa semana. A gente vai continuar falando JavaScript semana que vem. Só que semana que vem a gente vai falar só para o pessoal que está inscrito na nossa lista. Então, você pode se inscrever na nossa lista. Você vai assistir uma videoaula, se você quiser. Então, é um jeito mais simples de se inscrever na lista. A gente vai deixar aqui embaixo um link para você assistir uma videoaula. Se você não quiser assistir, você só coloca seu e-mail lá. Você já vai ter assinado a lista. Mas a videoaula é legal, vale a pena. Você pode pôr seu e-mail lá, você vai assinar a nossa lista. E você vai ficar sabendo. A partir de segunda-feira começa. A gente vai publicar bastante conteúdo. Aulas mais longas, mais densas do que essa aqui sobre esse assunto. Então, se você está de olho em JavaScript e você está achando que está tudo muito complicado, que as coisas deviam ser mais simples, assina a nossa lista. Semana que vem tem novidade para você. Valeu! Tchau! 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 Tchau!